Já começa assim, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, você que está nos ouvindo aí no Spotify, outra plataforma de podcast, você que está nos vendo pelo YouTube, hoje a gente está muito contente porque, além do Vitor, que você está vendo aí na tela, eu tenho que apresentar para vocês a já conhecida, todo mundo sabe quem ela é, porque todo mundo segue o arroba cartas de Carolina, que é a Carol Pedrosa. Então, antes da gente falar do filme, Carol, dê uma boa noite, pessoal, que eu vi aí sua voz e que bom que você está com a gente. Oi, gente, obrigada pelo convite, sou fã de vocês, às vezes eu divulgo, antes eu vi mesmo, porque eu confio, eu sei que é boa a conversa, às vezes eu já aviso que eu não vou ouvir, defendendo o assunto, eu vou ouvir depois do filme, mas eu sempre escuto, eu gosto muito, estou muito feliz de estar aqui de volta. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo a gente aqui. Eu espero que seja, quem não conhece o filme, quem não gosta do filme, que mude de ideia até o final, porque eu sou apaixonada, então estou muito feliz com o convite para falar desse filme. E qual é o filme? Qual o filme? É realmente uma paixão nacional, né? Se há paixão nacional, o Vitor já está mostrando, então você está vendo aí no YouTube, você sabe que o filme de hoje é O Alto da Compadecida. Eu queria, assim, apresentar isso de uma maneira, assim, sabe, como se eu fosse um bufão, ou alguma coisa muito teatral, assim, porque o filme inspira isso, né? O filme é baseado nos textos do livro O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e um livro da década de 50 que traz esse popular do Brasil, né? E traz esse popular do Brasil para um lugar de reconhecimento mesmo, né? Tem essa vontade de juntar essa cultura de alguma maneira, e o Ariano Suassuna era muito isso, né? Um grande pesquisador da cultura popular do Brasil, sobretudo do Nordeste. falando de Ariano Suassuna e falando desse filme que veio da série de televisão, a gente vai falar disso também mais para frente, mas a introdução de verdade, quem vai dar para vocês é o Vitor, porque hoje o Fernando não veio, então o Vitor vai fazer esse papel de ler a sinopse. Boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde, tanto faz. Carol, obrigado de novo por estar aí. Vou ler aqui a sinopse, né, que está aqui no DVD. A premiada peça de Ariano Suassuna ganha a vida com Matheus Natchegalli na pele de João Grilo e Celton Mello no papel de Chicó. Grilo é um nordestino sabido e esperto que luta pelo pão de cada dia. Ele vive várias aventuras, procurando muitas confusões, enganando os ricos e os poderosos. Ao seu lado está Chicó, o companheiro de aventuras e estrada. Com ótima direção de Guelha Reis e exuberante fotografia de Félix Monte, essa deliciosa comédia vai conquistar o público de todas as idades. Esta é a sinopse, Leandrinho. É Deus, sinopse. Vocês são da tarde, assim, né? O Carol até caiu. Mas ainda bem que tanta gente já viu esse filme, porque sabe que a sinopse não diz muito sobre o que é esse Chicó e esse João Grilo. Mas eu posso falar, Vitor? Eu posso revelar isso aqui para todas, todos, planeta, galáxia? Você pode de tudo, Leandro. Então tá bom. Ele disse que eu posso. Então eu vou dizer que é a primeira vez que Vitor Stefan assiste a este filme. Isso é uma coisa, assim, tão chocante. É tipo... Se ele dissesse que ele não tinha visto, sei lá, curtindo a vida doidado, ou se ele tivesse, ah, eu não vi. Não sei, qualquer outro filme. Mas o Alto da Compadecida realmente é meio surpreendente. porque ele não conhece Chicó na pele de Salton Péu. Não conhece João Grilo. Não conhecia, né? Não conhecia João Grilo na pele de Matheus Nastergalli. E, nossa, ele não conhecia Fernanda Montenegro como a Compadecida. Não sabia que o Marco Nanini era o cangaceiro. Não viu Diogo Vilela. Não tinha os tempos cômicos da Denise Fraga fazendo Adora, gente. Não conhecia a cachorra que merecia o tal do enterro, que não foi benzida pelo padre. E o padre é o... Qual é o nome do ator, gente? Ele é maravilhoso. O Gil. O Danine, não é? Não. Não, o padre. O bispo é o Lima do Aves. Que faleceu, né, gente? Eu sei que tem gente que já faleceu. É o Rogério Cardoso. É o Rogério Cardoso, que fazia também a grande família. Mas, Carol, fala um pouquinho do filme, assim, de começo mesmo, uma passada. Depois a gente vai entrando em assuntos mais específicos, curiosidades. Porque tem muito para falar desse filme, acredito eu. Então... Sim, falarei. Eu amo demais esse filme. Eu tive contato com ele a primeira vez pela peça do Ariano no colégio. Então a gente estudou, estudou português ali, a composição toda. Nossa, eu amei desde então. Depois veio a série, né? Eu assisti a série, os quatro episódios, que são... Tem umas invenções, né? Porque não dá para você pegar um livrinho fino de teatro, funcionar numa série de quatro episódios. Tem que ter umas coisinhas extras. Depois girou o filme e depois, eu não sei quantas vezes, eu assisti o filme. Muitas. Tanto que eu nem precisei rever o filme, porque eu sei as falas de core, algumas partes, a cachorra e tudo mais. E o elenco é estelar, assim. O elenco é inteiro maravilhoso. O trabalho... O trabalho de Gale Arraes foi... Nossa, você não falou da Virginia Cavendish também, né? Também é tanta gente para falar nela, como a Rosinha também. O Bruno Garcia... Ai, gente, esse filme é muito bom. Tem muitas passagens de filme. O Raul Gonçalves... O Luiz Nelo... Sim. Tanta gente. Não, é... É muita gente e todo mundo parece que nasceu para fazer esse papel. Então, é um filme que realmente... Não sei como é que o Victor não tinha visto até hoje, mas tudo bem, ele arrumou essa falha de caráter aí. Então, agora está tudo certo. Porque eu já vi... Eu converso com as pessoas e, sei lá, o filme faz parte da minha vida já. E como eu estava falando até antes para vocês, né? Eu quis... É o único filme que eu fazia questão que tivesse no meu livro de cinema. Porque todos eles eu tinha que puxar um traço que pudesse ser usado na vida das pessoas e tal. E eu sempre, quando não conseguia, assim, eu falava, não, esse filme eu vou tirar então. Vou procurar um filme que se aderir melhor, que tenha mais a ver com a linha do livro. E esse eu falei, não, eu tenho que ter, eu tenho que achar. O que eu vou falar? Não sei. Comutar golpes nas pessoas. Eu não sei. Alguma coisa eu vou ter que falar, porque eu tenho que achar uma linha para poder pôr esse filme no meu livro, porque não tinha como eu escrever um livro de cinema sem falar sobre o Walter da Comparecida, assim. E a música... É um filme muito genuíno nosso, assim. É uma história muito nossa. E é eximiamente interpretada, assim. Você falou para falar um passam, mas eu já me empolguei, porque eu amo esse filme. E, recentemente, eu tive a sorte de assistir a Denise Fraga no teatro aqui em Curitiba, no festival de teatro, um monólogo que ela fez. e, assim, comprovar de perto como ela é incrível, assim. Eu sempre achei ela maravilhosa. E poder vê-la, assim, ao vivo foi ainda mais. E só valorizou para mim todos os papéis e, principalmente, a Dora, que, gente, adora enganando o Vicentão, enganando todo mundo, marido e tal. É demais, é demais. Eu vou, então, contar da minha experiência com a Compadecida, porque aí eu quero saber da experiência do Vita. Eu conheci o Alto da Compadecida pela série. Eu vi esse livro circulando na escola. É um livro que está nas escolas, né? E eu lembro que foi em 99 mesmo, e eu lembro que era assim, sabe aquela programação que passava na Globo em janeiro? Que eles estavam anunciando em dezembro? Era isso. E aí, eu lembro que eu falei, ah, eu quero ver isso daqui. E era uma coisa de passar tarde. Em casa, a gente, durante muito tempo, a gente sempre dormia cedo. Porque o meu pai sempre trabalhou em fábrica. Então, ele levantava quatro e meia da manhã, assim. Uma grande parte da vida dele, ele trabalhou em fábrica. Então, a família ia muito nessa toada de dormir cedo, dormir depois da novela. Então, sempre foi também uma briga em casa, essa coisa de programas que avançavam muito à noite, sabe? Então, assim, eu vi o Jô escondido. Eu falei, eu vou ver se dá aí, então. E aí, eu lembro que a gente ligou a TV no primeiro dia, e aí, no segundo, terceiro, quarto dia da série, que ela passou em quatro dias seguidos, assim, ou foi talvez duas semanas, estava todo mundo vendo na sala, e todo mundo acordado para ver. E com aquelas gargalhadas altas, assistindo a série. Então, quando saiu o filme, que foi no ano seguinte, o filme foi lançado no cinema em 2000, e para quem não sabe, o filme, ele é a série. É o mesmo material, vamos dizer assim, montado não como a série, mas como o filme. E ambos estão no Globoplay, para quem quiser ver, tanto a série quanto o filme. E aí, quando saiu o filme, eu nem fui no cinema ver, porque eu já sabia meio o que era. Eu depois fui ver em DVD e tal. Mas eu lembro muito da gente rindo e de todo mundo em casa conseguindo entender aquele humor. porque, às vezes, uma coisa que o adolescente vai rir, o adulto não vai rir, né? A criança mais nova não vai rir. E aquilo era um riso coletivo, assim, colocava todo mundo no mesmo pulso, na mesma emoção. E no dia seguinte, a gente estava repetindo algumas falas, alguns bordões. Isso foi marcante, ver a série em casa. e depois ver o filme, foi só um complemento disso, mas o filme foi uma experiência mais solitária. E você, Vitor, que viu o filme esta semana? Em 2022. 22 anos depois. E, sei lá, 10 anos, já tinha um DVD há 10 anos, sabe? e não tive a pachorra de pegar e colocar no aparelho para ver. Bom, o que falar de O Alto da Comparecida? Eu vou começar pelos pontos que me incomodaram um pouco, que é a montagem. A montagem, para mim, é muito claro que não é um filme. Então, assim, eu estou olhando já com olhos de 2022, eu vi agora. Então, eu posso falar só da minha primeira experiência, que foi essa. mas me incomodou para caramba. Dava muito para ver que tem uns cortes muito abruptos, algumas tiradas que acabam não encaixando, mas a história é incrível. Então, se a gente for olhar como como a peça de humor, eu acho que ela é muito boa. Ela capta super bem. Acho que esse riso coletivo que o Le falou, uma coisa que eu não tive, sozinho também, fiquei até para falar se é que eu vejo com o Caetano, não, né? Acho que dá para ver até algumas coisas mais sexuais e tal, mas muito simplistas, digamos assim, nada muito profundo. Mas também não sei se é para a idade dele ainda, sabe? Acho que ainda dá para esperar um pouquinho. Mas falando da minha experiência, eu achei super divertido, passou super rápido. a simplicidade dos personagens é muito interessante, principalmente do Celto, né? O Chicoque é esse cara mais simples, medroso, né? O cara mais medroso do planeta. E a malandragem do João Grilo, né? O Matheus faz incrivelmente. Nossa Senhora! E foi muito legal e vendo as pessoas ainda aparecendo, os atores famosos. Vocês me falaram do Henrique Dias, né? Acho que é Henrique Dias que faz o Cabra. É. Adoro esse ator. Que também é um baita cangaceiro, medroso, cagão. Ah, não vou matar, né? Mas vou matar porque você está pedindo. Então, um cara também que meio que casa com o Celto. Tem esses paralelos que dá para fazer, eu acho. O Tom de Humordo é muito interessante, é muito bem feito, assim. Visualmente, ele incomoda porque ele parece uma peça de teatro, né? Em muitos aspectos. Até a maquiagem, você vê o diabo, você consegue ver a toca. Então, é um negócio meio mambembe. Mas eu acho que é a proposta mesmo, né? É a proposta da ideia de ser uma peça. Aquele fundo horroroso do inferno é muito mal feito com todo respeito. Eu sei que parece que eu estou jogando só pedras, mas é algo incômodo, né? Incômodo para quem já viu o inferno sendo retratado de outras milhares de fóruns. É um problema... Ah, mas vamos ser justos, né? Faz 22 anos, né? Não, não. Não, eu concordo. Faz 22 anos o efeito especial estava bom. Não, não. Bom, eu não sei se é bom, mas é datado. Está datado. Pelos olhos de 22, para mim, está datado. Eu não tenho o carinho afetivo que vocês têm pelo filme e pela série. Não consegui criar esse laço lá para trás. Mas eu consigo cegar isso e ver a proposta. Eu acho que a proposta é muito interessante. São dois filmes, aparentemente, né? Tem o filme da história, a história inicial, que é essa história desses dois amigos que estão ali, um ajudando o outro sempre, um colocando o outro na enrascada, um salvando o outro sempre. E depois, já do purgatório, que é um outro caminho. Talvez, vendo a série, eu consiga conectar até melhor essa parte, porque é abrupto no filme, né? Acontece pum, pum. Óbvio que é a ideia. Eles chegaram lá, vão ser julgados. Jesus, e é super legal ver Jesus, negro, junto com a Maria, com o diabo ali anotando, como se fosse, tipo, vamos deliberar aqui, galera. Acho que a Carol, advogada, deve pensar nessa lógica. O juiz, com o, sei lá, com o Ministério Público, indo ali com o cartorário, alguém escrevendo, acho que é muito divertido isso. Como filme, achei muito divertido. Pra mim, não é marcante, mas pra mim, porque é isso, eu não consigo criar o elo afetivo que vocês têm. Eu consigo ver muitas coisas super interessantes, como crítica social, a crítica ao poder, a crítica ao dinheiro, as relações entre igreja com o Estado, que é uma coisa que certamente quando ele escreveu lá nos anos 50, é uma coisa que era muito chocante, colocar um cara chamado Antônio Moraes, porra, Antônio Edmundo Moraes aqui no São Paulo, é dono de metade de São Paulo. Daí você pode pensar, sei lá, Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia. Então dá pra fazer muitos paralelos sobre esse Brasil, que ainda é muito Brasil, ainda muito atual, por mais que seja a peça que você falou dos anos 50, o Leia falou do livro, mas é muito bem colocado pro dia de hoje ainda. Eu acho que ele aborda de forma super divertida o preconceito, chamando todo mundo ali de amarelo, e daí o choque de ver um Jesus negro, as pessoas ficam, e daí acho que o brilhante mesmo é o João Grilo, é um cara brilhante, ele é muito espirituoso, é um cara, é o brasileiro malandro, que acho que uma retratação fiel, incrível, como ele consegue dar nó em um pingo d'água ali, ele é muito fera, muito foda mesmo, pode falar palavrão, já passou das dez, é muito foda, muito foda. o que ele consegue fazer ali é muito engraçado, e malandro, e divertido, e faz refletir sobre a lógica de, porra, acabou aqui, a vida, a gente vai pra um purgatório, vai pro julgamento, achei super divertido essa parte, sabe, achei, me surpreendeu, porque eu achei que o filme ia ser aquela coisinha do malandro, com o cagão, com o amor, com a paixão, achei que ia ser só aquilo, se fosse só aquilo, eu ia ficar frustrado, eu ia ter uma DR com a Carol depois, mas, eu acho que o filme, ele salta o muro quando ele vai pro purgatório, acho que ali fica, tipo, é a sacada do filme, tô falando como filme porque eu não conheço a peça, não conheço o livro, mas acho que ali aquela é a sacada, ali é o punch, não o punch só de humor, mas é o punch mesmo de Marco, pra mim o Marco do filme é essa segunda parte pra mim, joguei um pouco de pedra, desculpa Carol, desculpa Leandro, desculpa quem tá ouvindo, mas eu quero ouvir mais vocês aí, eu quero que vocês me convençam que eu tô errado. Vi, você falou uma coisa que me incomodava muito também, como eu li a peça, sabia bem, e eu vi a série, quando eu vi o filme, me incomodava esses cortes, porque eu lembrava, quando eu tinha acabado de ver a peça, a série, eu lembrava do que tinha acontecido, o que eles cortaram, e era muito ilegal, era uma parte que, como eu falei, não tinha na peça original, eles criaram um desenvolvimento maior da história da cachorra, ai, minha cachorra, melhor bordão, melhor, toda essa parte, toda essa parte inicial do filme, ele é muito mais desenvolvido na série, então, realmente, me incomodava no começo, até eu esquecer o que realmente aconteceu, porque eu não revi mais a série, e fiquei só vendo o filme, então, eu comecei a, tá, tudo bem, comecei a gostar mais do filme, porque eu não lembrava muito do que acontecia nesse momento, então, ficou ok, mas, realmente, dá pra ver que ele foi editado quatro episódios, né, então, foram episódios maiores, agora tem disponível da Globoplay, mas eu vi na época também, eu vi que nem o Leandro, assim, tarde assistindo, esperando o dia seguinte, então, eu depois acabei revendo uma vez só, então, dá pra ver que eles editaram de uma coisa maior, que tinha mais conteúdo ali no meio, mas o filme é linear com a história da peça, né, o filme é mais, é mais rápido mesmo, é uma peça curta, não é uma peça tão longa, e essa parte, a segunda parte que você falou, do purgatório ali, do juiz, do promotor, a advogada de defesa ali, que a comparecida faz, o Diago faz o papel do promotor ali, que tá acusando, é, pra mim, é a história, né, tudo que eles fazem é pra levar até aquele momento, pra justificar, pra mostrar quem eles são, quais são as escolhas que eles tomaram, e que aquilo reflete em vários tipos de personagens, de personas que existem no mundo real, então cada um é uma pessoa que existe, né, então são vários personagens, pessoas muito diferentes, pessoas muito falhas, e que no fundo, elas tinham muita verdade dentro delas, eu acho que isso que tem tanto apelo com as pessoas, porque, ah, a mulher traiu o marido, o cara lá, um era assassino, o outro não sei o que, mas todo mundo tem uma coisa por trás, tem uma forma de, tava tentando ser amado, tava tentando ser visto, claro, que não justifica, eu acho também que a resolução é muito, não, todo mundo merece uma segunda chance, né, até o cangaceiro, o maior assassino não, mas ele passava fome, coitado, peraí, né, não é tão por aí, mas eu entendo, ele queria trazer isso, pra mostrar no contexto, olha a advogada entrando no meio aí, calma advogada, calma, calma juíza, é, mas é, né, então, mas eu acho que no contexto que ele queria mostrar, fazia muito sentido, ele dar essa segunda chance pra todo mundo, mostrar que todo mundo é humano, porque ele, pra mim, o grande, a grande lição do filme é a empatia, né, é você se colocar no lugar do outro, é você enxergar o outro, que, quando eles estão vivos ali, cada um tá olhando pro seu, cada um tá preocupado com o seu problema, com as suas carências, com os seus buracos, com todos os seus vazios, e quando eles morrem, que aquilo é jogado na cara, eles não tem mais nada a perder, eles falam realmente o que eles tinham por dentro, é a bonita da Dora, né, e o marido, e falando ali do amor deles, coisa que eles nunca conseguiram falar quando eles estavam vivos, então, pra mim, essa questão de mostrar, tem que ser uma situação, né, difícil, da morte ali, uma coisa mais metafórica até, pra trazer essa lição da empatia, então, pra mim, o que pega muito na auto comparecida é essa empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você enxergar o outro, e ao mesmo tempo, como a individualidade de cada um, né, o Chicó é maravilhoso, ele é aquele romântico, pobre, ele cai morto, se apaixona pela Rosinha, que sabe, desde o começo, que ele é malandro, que não tem nada, e ele achando que tava afando ali, a Rosinha, tipo, não, não, filho, eu já sabia de tudo, mas já era, já era, já tava apaixonada, então, é muito puro, os sentimentos são muito puros, as motivações são muito puras, e o João Grilo representa muito o lado brasileiro, de você ter que dar uma empimia d'água, assim, então, eu acho que por isso que tem um apelo até hoje, pras pessoas, eu concordo, que o inferno é muito mal feito, esses dias eu vi de novo, eu falei, meu Deus, parece, nossa senhora, né, parece, eu ia falar alguma coisa polêmica de Marvel, mas deixa quieto, mas é tudo bem, é datado, tem 22 anos, a gente passa, porque a gente acredita na alegoria do que eles estão contando, né, nessa, nessa grande, nesse grande peça de teatro ali, que é essa grande encenação da vida, então, eu, nossa, eu me emociono até em algumas partes, assim, eu acho que é um filme que emociona, mesmo ele sendo comédia, isso que é o bom da grande comédia, porque ela atinge essas questões mais profundas, né, E eu estava vendo uma entrevista do Matheus Nastergalli, com o Celton Melo, inclusive, e é uma coisa que chama a atenção, e tem a ver com isso que a Carol falou, que o Vitor falou, é que ele olha para o Celton e fala, eu não sabia que o Alto da Compadecida viraria isso que ele virou, eu não sabia que eu ia ser João Grilo para o resto da vida, para a maioria dos brasileiros, né, é, talvez não fosse mesmo a pretensão de fazer um filme, talvez a pretensão ali de ficar na série de televisão já teria sido muita coisa, porque o que eles comentam é que era muito trabalho, numa cidade do interior da Paraíba, onde eles fizeram, as locações foram meio que interior da Paraíba e Rio de Janeiro, e que era muito exaustivo, eles se sentiam muito, muito, trabalhadores mesmo, assim, no sentido de trabalhar muito para produzir aquilo, e eles falam muito da rapidez do Guelha Reis como diretor, é um diretor rápido, então talvez para eles saírem aquilo ali da maneira como saíram, talvez eles vissem aquilo como um pequeno milagre artístico, uma coisa do destino mesmo, e aí aquilo virou um filme, porque também era um tempo, se pensar no ano 2000, era um tempo onde o cinema nacional teve também uma retomada de bilheteria, então as pessoas estavam habituadas ao cinema para ver as coisas, e estavam habituadas ao cinema, sim também para ver atores que as pessoas conheciam, e o Nastergalli já tinha feito coisas na TV, aliás, os trabalhos de TV do Nastergalli são, na sua maioria, muito interessantes, não é porque é TV e porque é Globo, e porque é... ele tem papéis, assim, memoráveis na TV, e as pessoas foram ali para conhecer esse cinema das caras que elas já conheciam, uma Fernanda Montenegro, um Paulo Goulart, talvez a gente não tenha falado do Paulo Goulart, que está maravilhoso também. E eu acho que é isso, porque o Alto da Compadecida, ele é feito para ser simples, é uma igreja, é basicamente uma igreja, esse é o cenário do filme, tudo está em volta da igreja, e isso pode ser feito num palco, numa peça de teatro, que é originalmente um Alto, é o Alto da Compadecida. É uma peça simples, curta, uma peça carregada de tipos, e eu acho também isso muito interessante, esse teatro bem feito, esse cinema bem feito, que traz os tipos, ou corno, ou mentiroso, ou frouxo, ou esperto. porque isso dá uma oportunidade de quem quiser trabalhar ali, seja como ator, como diretor, como roteirista, e também dá uma oportunidade para o público de adensar, se quiser. Porque o que está no primeiro plano é esse epíteto, esse apelido, o João Grilo é esperto, mas aí o João Grilo é esperto, e você vai aprofundando, e tem muita coisa para você olhar no João Grilo, porque o trabalho ali, usando o Matheus Nastergalli como exemplo aqui, o trabalho do ator é maravilhoso, ele não te deu só uma paleta, ele te deu milhares. O que ele fez ali, o filme é do Matheus Nastergalli em muitos momentos, ele carrega o filme. Na série, até um pouco menos, acho. Na série, o Matheus Nastergalli é importantíssimo, lógico, ele é o João Grilo, mas você vê as falas um pouquinho mais divididas, os momentos mais divididos, eu falo isso porque eu revei a série essa semana também. E dá essa oportunidade de trazer uma coisa para todo mundo. e eu acho que isso tem muito a ver e é um achismo mesmo, tá? Isso tem muito a ver com a cultura popular do Brasil, que ela é rica, mas ela é para todos, né? Ela é... Ela é cheia de nuances de um Brasil que existia, que existe e por algum tempo, espero que em pouco tempo, vai continuar existindo no sentido das mazelas, mas ele também é desse Brasil que sonha, que ri, que acredita em coisas, sabe? Assim, eu não sou católico, mas eu fico, assim, tomado quando eu vejo a Fernanda Montenegro vestida de Nossa Senhora. E eu fico pensando, assim, é um papel feminino, ainda é um papel feminino. Se eu fosse mulher, um papel que eu adoraria fazer seria Nossa Senhora. é muito curioso. E eu não tenho menor, assim, a ligação que eu tenho com a Igreja Católica é cultural, a ligação que a gente tem, né? Esse catolicismo está muito misturado, né? Com a cultura brasileira. E eu sei que até hoje, sei lá, colocarem um homem para fazer a virgem, vai dar uma O.B.O., né? Vai lá e põe uma trans. Pronto, ferrou. Eita, sua peça vai ter muita notícia, mas você vai ganhar pouco dinheiro porque você vai ficar respondendo processo, né? E, né, por que não? Fica a provocação. Mas, eu acho que também é um pouco disso. E eu queria perguntar para vocês, assim, vocês falaram que o filme tem uns bloquinhos, né, no filme. E, lógico que o bloco mais alto da compadecida é o bloco do final, né? Depois que as pessoas, depois que os personagens principais morrem. Mas eu queria que vocês, assim, colocassem em suspensão, assim, um momento do filme para vocês, ou uma fala que estivesse fora desse julgamento, né? Um pouquinho antes no filme. Fica a provocação. A Carol vai responder antes de mim. Eu vou só falar um negócio que a gente até comentou lá no episódio do Pagador de Promessas. Eu cheguei muito no Pagador de Promessas de alguma forma ali. Não sei se é só a ligação do animal com a igreja, também a mesma lógica do filme do Pagador de Promessas. Ou até a baleia do Vidas Secas. Me remeteu a esses filmes, né? Não são só filmes, né? Me remeteu a isso também. Me remeteu a um cinema brasileiro feito mais antigamente. E não sei se é inspiração ou se não é inspiração, mas me chamou a atenção, sabe? Me colocou também nas mesmas dilemas. A gente está falando ah, a igreja pode abençoar o cachorro ou não pode? É a mesma lógica do Pagador de Promessas. A burrinha pode ou não pode? Pô, você está fazendo uma promessa com a de uma burrinha? É um questionamento de um filme de 60 e poucos e a gente está vendo num filme de 2000. Estou desconsiderando que o filme não é, que o livro não é de 2000. Tá? Mas é uma coisa que ainda faz sentido. E acho que hoje ainda faz mais sentido ainda. Eu vejo igrejas com cachorro dentro da igreja, sabe? Hoje. Só vai na igreja dia de São Francisco os cachorros vêm na igreja para serem abençoados. É uma mudança cultural também. Acho que acompanhou o Brasil esse dilema sobre esse catolicismo que o Leite estava falando sobre a parte católica, né? Que eu acho que é super bem abordado. Eu estou de acordo. Eu acho que Matheus é o nome do filme. Porque é um personagem mais marcante, ele é mais central, ele é mais decisivo, digamos assim, né? Nos pontos-chave, nos clímax, ele que está lá. Até pela personalidade, né? O Chicó é um cara mais passivo, é um cara mais pacífico também, né? Tanto que ele não morre. Ele é o único que não morre ali, né? Dos principais, na hora da morte, dos marcados para morrer, para falar de cara marcada para morrer, ele é um que não está marcado para morrer. Porque ele é o homem bom. que é outro arquétipo, né? É o homem bom. É um outro arquétipo também que já tem uma porrada de filmes. Então, tem essas coisas do arquétipo que o Lê falou que eu acho que é super marcante e super batido, né? Querido ou não, já é algo que está em uma porrada de filmes, uma porrada de peças na literatura. E também os bordões. Eu acho que os bordões... Aí é que está. Aí é que está. Só abrindo parênteses da sua fala. Fazer o batido e fazer bem é a coisa mais difícil. Porque as pessoas querem ver o que está batido. Eu quero ir lá e reconhecer aquele tipo às vezes muito facilmente. Então, aí entra nesse batido, entre aspas. Mas quando vai lá um atriz, um ator, um diretor e faz exatamente o tipo como é o tipo, né? Ele é muito fiel ou é isso aqui. De certa maneira, né? Está no texto. E ele consegue trazer dentro desse batido alguma coisa que é... que é única e que... e que conecta até com uma certa... sei lá... uma certa erudição, uma certa sofisticação. porque é muito difícil ser simples nesse sentido para você não ser assim... às vezes simplório, grotesco ou cair num... numa coisa que é desnecessária, sabe? Irrelevante. E eu acho que esse filme tem relevância. Esses tipos para o Brasil, né? Eles têm relevância. e fecha parênteses. Continua, Victor. Desculpe. Não, mas eu acho que é isso mesmo. É muito bem feito. Sim, sem dúvida. São marcantes. É o que você até falou da entrevista que eu também vi do Celton com o Matheus. Um programa que era ótimo, Tarja Preta, que era do Canal Brasil que não tem mais. Ele fala isso, né? Ele fala sobre essa... ser marcada. Eles estão marcados para o resto da vida para esse personagem. Os dois. Os dois são eternamente João Grilo e Chicó. Que eu desconheci até essa semana. Óbvio, já tinha ouvido falar, sem dúvida nenhuma, mas eu nunca tinha visto e entendido o porquê dessa comoção. E dá para entender. Dá para entender. Porque são pessoas que a gente está acostumado a ver ainda. Infelizmente, até. Infelizmente, ainda é um Brasil muito atual. E só para falar uma das falas sobre o momento marcante, eu gosto muito do cangaceiro como mendigo ali. Ele está ali com o pedinte o tempo todo, sabe? E essa lógica do pedinte, que é uma coisa que a gente falou também no Pagador de Promessas, e acho que em algum outro episódio, como a gente mata Jesuses e novos profetas ou pessoas boas pela invisibilidade. eu acho isso muito interessante. Ele está ali de corpo, né? Ele quer matar todo mundo. Ele não está ali de bonzinho. Ele quer provar que aquela cidade é um lixo, eu vou matar todo mundo, que ninguém vai me ajudar. Então, mostra muito do que a gente faz hoje em dia. Infelizmente, a gente passa por dezenas. Eu passo por dezenas de mendigos na rua hoje, todo dia. Eu não consigo ajudar todo mundo, mas... E, por vezes, eu cego mesmo. a gente cega, assumindo até a culpa, mais ou menos, fazendo como o João Guilherme fez, né? Lá na hora do dia do final. Eu sei que eu não sou tão bom assim, pode me levar. Mas eu gosto muito dessa provocação, porque pra mim é uma provocação. Mas eu não sei, só sei que foi assim. E você, Carol? Eu primeiro preciso dizer que eu amo também o Pagador de Promessas, eu adorei o episódio de vocês, foi muito legal e fui relembrando de várias coisas. É um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Porque o Pagador de Promessas, ele tem muitas camadas como o Alto da Comparecida, né? Porque são pessoas, isso que eu falei, são pessoas comuns, são pessoas complexas, nem todo mundo é 100% bom, nem é 100% ruim. E a gente vai se cruzando e vai mudando e vai reagindo de outras formas. Então, esse filme, pra mim, ele tem... A crítica social é o cerne, né? É a grande discussão ali do universo que eles vivem, do que eles são compelidos a fazer mesmo, por causa da igreja, por causa das crenças, por causa da fome. Então, eu gosto demais dessa crítica que eles trazem, mas como ela é leve também em muitos momentos. Como ele brinca, como vocês falaram no documentário, né? Até o Matheus fala que não existe João Grilo sem chicó. Porque não existe, eles são dois lados da mesma moeda. São dois arquétipos que se complementam. É o cara bom, que não vê maldade, que fala, acha que manda muito no francês e não entende nada do que ele tá falando, que se apaixona pela moça rica da cidade, que também é super pura, super boa. E o João Grilo que está ciente do mundo que ele vive e tenta tirar o melhor proveito disso pra ele, né? Tentar fazer o que ele pode pra conseguir sobreviver. Porque se ele depender dos outros, ele não vai conseguir sobreviver. E ele já percebeu isso. Então, são dois personagens muito complementares. Então, eu acho que é até difícil dizer, ah, ele leva sozinho. Sim, ele leva, mas sozinho ele não levaria se não tivesse o resto do elenco, principalmente se não tivesse o Tomelo. E todo mundo que aparece, porque é incrível como esse filme é um dos poucos filmes que eu vi na minha vida, olha, que eu vejo bastante filme, mas assim, que 100% do elenco é excelente. 100%, não vai ser se falar que ele é ator não acertou no personagem. Todo mundo, os que aparecem pouco, os que aparecem muito, os que fazem personagens menores, eles têm relevância, eles têm uma tirada, eles têm um seu momento, nem você falou do Capanga lá, que não gosta, eu não gosto de matar, mas se precisar matar, eu mato. Então, assim, eles têm umas tiradas muito boas, e você falou da cena, tem duas cenas para mim, a da cachorra, sempre que eu venho e falo esse filme, eu lembro dela gritando, ai, minha cachorra, eu olho para a Denise Fraga e já penso nela falando isso. Mas a cena do duelo, para mim, é um jogo, isso daí entra muito na direção do Guilherme Arraes, dos passos, de um vai para cá, daí a Rosinha vai para cá, daí o Vicentão vai para lá, daí o Cabo vai para cá, daí o Chico pega, eles sigam se movendo de uma forma que parece super aleatória e é mega coreografada, né? Quem é ator, né, Leandro, deve entender melhor o trabalho que dá para você fazer para uma coisa parecer tão espontânea, né? Parecer que não foi ensaiado, quanto ensaio tem, quanto timing cômico tem ali nessa cena, fala de movimentação corporal, eu acho que esse filme tem muita movimentação corporal nessa cena e na outra que eu quero falar, que é quando o Chicó está enterrando o João Grilo, que daí ele acorda e daí ele vem, ele vai, ele não quer encostar, daí ele se esconde atrás da árvore, daí ele sai, daí ele não quer pegar no braço, então é todo, ele fica girando em volta da cova, assim, então tem muito dessa comédia muito simples, que é a física, que é a coisa física, que é o de você se baixa, se levanta, se senta, sai, que também não é por acaso, nada, esse filme tem uma coisa, muito do teatro, muito do Mambembe, muito de dizer literalmente o que está no alto, o que o Ariano Sassoni escreveu mesmo, são falas, exatamente o texto, mas ao mesmo tempo você consegue ter esse jogo de que você vê o dedo do Guilherme Reis, o dedo do diretor, nessa composição das cenas, então eu acho um filme riquíssimo em atuação, dá para estudar esse filme muitas vezes, porque o que cada ator faz, como o Leandro comentou, é uma peça muito encenada, e como é que eles conseguiram ficar marcados por causa do filme, sim, mas porque cada um deles trouxe uma coisa tão particular e tão incrível para o papel, que cada vez que a gente se identifica com um personagem, então a Dora era uma personagem que eu sempre gostei, mas por tempo eu gostei mais ainda, porque eu acho incrível o que ela faz, dá um nó no um, dá um nó no outro, dá um nó no outro, e o marido fica ali, entendeu? Mulheres assim, para frente na vida, mas brincadeiras à parte, eu acho que todos esses personagens se complementam muito bem também, o Padeiro, como é que é o nome dele, esqueci o nome, gente, ele é genial, aquele ator, o marido adora, o Diogo Filela, obrigada, o Diogo Filela, porque ele é o cara, também ele também não é, ele é, não é, ele é um personagem bom, mas que não é também, ele ajuda, mas ele, então todo mundo tem suas facetas, isso eu acho incrível, depois na hora do julgamento, tem umas saradas também, muito boas, só para falar mais uma, quando ele fala, meu Deus, isso aqui está pior que é fila de repartição pública, ele dá umas tiradas de sarro, assim, meu Deus, por onde os povos estão indo, tem toda uma comparação com o sistema, assim, que é muito boa, tipo, você morre e continua em fila, você continua tendo que se ferrar, então, tipo assim, quando que o pobre tem uma chance, ele basicamente fala isso, né, nem depois de é morto a gente se lembra, daí ele começa a chutar todo mundo, ele fala, já morreu todo mundo mesmo, não estou nem aí mais para ninguém, então ele tem, ele fala coisas que todo mundo gostaria de falar em algum momento da vida, eu acho que esse filme tem muitas essas falas catárticas também, isso que deixa a gente, meio que se vê neles, assim, em alguns momentos, e fala, é isso aí, é isso mesmo, então, são muitas cenas, assim, eu falei dessas do corporais, que eu gosto bastante, e também tem a hora da porca, né, que vai, tira a tira de cor, não tira, vai para frente, vai para trás, e daí volta, daí vai, daí volta, daí vai, então é muito bom, eu acho que se você pegar só os frames, assim, as cenas, assim, já é engraçado, às vezes eu vejo uma cena ou outra que eu gosto muito, mas todos os personagens são muito específicos, assim, você consegue a gente diferenciar, né, não é aquela assim, protagonista e uma inteligente meio parecida, assim, não, cada um é muito específico e tem suas características muito marcantes, e que são memoráveis mesmo, assim, a gente vê 22 anos esse filme e a gente continua achando ele marcando, quer dizer, a gente, eu e o Leandro, né, no caso, porque o Victor viu faz 22 horas, basicamente. Obrigado, hein, cara, valeu. Carol, pelo visto, adora um homem brabo. Não vou falar nada, eu prefiro não comentar, para usar um outro bordão brasileiro para a famosa. É muito isso, né, porque essa coisa do, essas coisas de problematizar, nesse filme dá para fazer um monte, dá para fazer um monte, seja pensando nos anos 50, seja pensando nos anos 2000, e, sei lá, quando 2020 a gente caminhou, mas é que o filme tem tanta coisa para falar sobre que a gente pode, pode, lógico, tocar nesse aspecto da problematização, porque, de uma certa maneira, reflete um Brasil, né, a questão machista, a questão racista, a questão de classe, está tudo ali, né, a questão dos poderes, e cada poder é muito bem representado ali, né, poder do dinheiro, poder da, ou é no dinheiro, ou é na reza, ou é na bala, para ser bem simplista, né, esses são os poderes que rolaram no Nordeste dos anos 50, ou, qual era o único poder que uma pessoa como um pobre, João Grilo, Chicó, poderiam se valer? Da inteligência. Então, são muito legais esses personagens, e como esse tipo de, de herói, ele acaba se tornando, para mim, um herói, não um anti-herói de um Grilo, porque ele, ele dá um nó no poderoso, né, e aí ele consegue comer, né, ele consegue ter um dinheirinho, ele consegue ter um lugar de respeito, até um lugar de fala, né, João Grilo é ouvido, em qualquer situação, ele se faz ser ouvido, isso é muito, isso é muito bonito ali do personagem, porque, pô, presta atenção no que eu estou falando, né, e a gente sabe que pessoas, talvez como o João Grilo, ali naquele Nordeste dos anos 50, e no Nordeste que a gente ainda conhece, elas não têm esse poder de falar alguma coisa, e de, sabe, de chegar onde precisa, isso, isso, para mim, marca um pouquinho, marca um pouquinho, marca um tantão, eita! É, até você falou, tem aquela cena que ele, sem querer interromper, mas interrompendo, ele fala do cachorro, né, ele fala, bife para cachorra, mas para o João Grilo, nada, né, então, ela dá tudo de bom e melhor para cachorro, ele dorme na palha, mal come, então, tem uma fala, quanta coisa é dita, né, em um diálogo, em uma linha, quanta coisa está ali por trás, e eu acho isso muito conversa com o que você está dizendo, assim, de todas essas críticas que vão aparecendo, em uma fala, ele não precisa expor todo o problema, a gente sabe qual é o problema, ele joga uma fala só para realçar o que ele quis apontar naquele momento, né? Sim, e como, 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 isso é muito, eu não vou me arriscar, mas eu vou dizer, talvez como força de expressão, como a gente reconhece muito o Brasil nisso, no sentido de que, tem uma luta contra a truculência o tempo inteiro, que ela, ela vem na, estou fazendo esse gesto, já me lembrou a capoeira, né, que ela vem na ginga, no sorriso, sabe, no, numa coisa, eu sei que eu estou simplificando muito, já tem milhares de estudos sobre isso, quem sou eu, mas parece uma, uma saída, né, esse, esse sorriso brasileiro, esse humor, que está lá no, no Chicó, no Chicó e no João Grilo, mas, sobretudo no João Grilo, e que, de repente, vai encontrar eco numa rosinha, sabe, numa nova geração, que, que, ela não está mais, mais na, na, na vibe do pai dela. É, uma mulher moderna, né, porque ela começa com uma mocinha bobinha, típica desses filmes da época, e no final, ela é muito esperta, muito agilizada, já tinha sacado tudo que está acontecendo desde o começo, fez as próprias escolhas, sabendo das consequências dela, então, as mulheres desse filme são poucas, né, mas é ela, a Denise Fraga, a comparecida, então, assim, são personagens extremamente fortes, e extremamente, mulheres muito marcantes ali dentro daquele contexto, o que são as mulheres dentro daquele contexto que eles estão refletindo, né, de verdade, então, eu acho incrível como a Rosinha é uma personagem muito, e a Virginia Cavendish, né, mulher do Guerra Reis nessa época, então, é bem legal ele ver os documentários, os bastidores, eles mostrando eles lá, fotos e tudo, então, realmente, acho que para eles foi uma experiência muito incrível fazer essa série, que a gente sente, né, até hoje eles falam com muito carinho, eu até marquei ela num post esses tempos, ela comentou, respondeu, eu acho que até hoje eles recebem esse carinho ainda das pessoas, falando desses personagens, que para eles também foram marcantes, como vocês falaram no comecinho. E uma das coisas que eu queria falar, que era que vocês comentem, o Fernando não veio, mas eu queria que a gente comentasse sobre a música. Tem música no filme, Vitor? Fernando ia falar que não tem, hein? Só aquela da gaitinha já estava bom demais, né, aquela gaita tocada é maravilhosa, que é meio que a trilhação da série deve ser e virou, é uma música bem nordestina, bem típica mesmo. Ah, tem muita música ali. Eu acho que é uma composição bem rica mesmo, é bem rico. Tudo que a gente está vendo ali, eu tenho sempre a impressão de parecer mesmo sempre um teatro, ensaiadinho, igual a Carol até falou, muito bem marcado, me parece, mas a música ela vai levando mesmo, ela leva bastante parte do filme, mas é até a lógica de quem salva é a gaita, é a música tocada. Eu acho que isso até é poético, até trazendo a poesia da música, a gente está com uma poetisa aqui, uma escritora, poeta, acho que tem esse poder, a música tem esse poder, sim. É incrível, eu gostei muito da sinalização, tem uma hora lá até que o cabo está quem é que foi, daí ele está tipo armando uma arma, ele está com uma bazuca, parece que ele não paraia de montar a arma, a gigantesca arma que ele está montando, e tipo, clack, clack, que é música também, clack, 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 e é música para o nosso ouvido, porque a gente está sendo envolvido pelo movimento, e a música vai fazendo parte, acho ótimo, tem música no filme, não me lembro disso. Tem, mas a gatinha, ela dá essa leveza, porque é o que a gente estava falando, isso é uma comédia que na verdade tem toda uma carga dramática, a música muda, quando eles vão para o inferno, para o purgatório, a música muda, na hora que a comparecida está falando, entra uma música lindíssima, uma música mais instrumental, vocês verem que eu nem revi recentemente, mas é um filme que me marca tudo, porque tudo é pensado ali, é um filme que nada é por acaso, tanto que quando volta, quando vai para o mais para o final, aquela gatinha retorna, então é meio que você embalar aquela cena, trazer essa leveza, porque o filme começa mais leve, começa com essa coisa meio disquete, principalmente na série a gente percebe isso, que tem vários momentos diferenciados, e de repente ele dá essa aprofundada, ele entra mais nessa parte drama, é drama mesmo, quando eles vão para o purgatório ali, ela começa a falar o que cada um fez, por que eles não merecem ir para o purgatório ou merecem e tal, é uma coisa mais séria, ali não tem nenhuma comédia, e depois volta também para uma coisa mais leve, uma coisa de segunda chance, uma coisa, então o filme transita muito bem nesses três, nesses pesos, digamos assim, e a música ajuda a embalar isso de uma forma muito bonita, e claro que o tá cantando aqui, é tipo, tocou, você já tá ligado que vai acontecer uma coisa muito divertida, entendeu? Então a música dá muito tom, e não precisa estar o tempo inteiro, como você falou da arma, também é outra cena que é incrível, aquela cena da arma, ele vai falando, é bem o começo do que eu falei, que é a cena do duelo, então a música funciona bem, a música do lugar onde eles estão, onde tá tendo lá, o carrossel, sei lá o que, que tá tendo lá, também tem uma musiquinha tocando, então a música entra para contribuir, eu acho, para ajudar com essa história, e também dar o peso do que eles estão querendo falar em determinado momento. Sim, eu acho que a única música que entra assim, nessa música que o Fernando gosta, a música que o Fernando gosta, que é, essa música posta na agulha, né, no filme, que é quando o, o Chicó oferece a música para a Rosinha, na verdade ele, quer que ela adivinhe, né, não se identifica, aquela coisa de locutor, que isso deve bater forte no Brasil, né, assim, essa coisa de vitrola, de ficha, para oferecer a música, e eu, se eu não me engano, toca um Vicente Celestino ali, eu tentei procurar música, mas aquela, 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 aquela voz é muito, muito familiar, assim, de uma coisa que, sabe, meus tios ouviram, meu tio, inclusive, um tio que eu tinha, que eu ouvia muito, Nelson Roussal, Vicente Celestino, e eu ouvia Elisete Cardoso, então, eu, eu acho que a primeira cantora que eu gostei da voz, talvez tenha sido a Elisete, por causa dele, que já ouvia coisas que não eram do tempo dele, né, ele ouvia coisas do tempo, do pai, do, então, muito, muito, muito legal, acho que é a única música que o Fernando diria, tem música, o Fernando diria, nesse momento, né, porque a, a, se não é cantada, pra ele não é música, Carol, basicamente é isso. Essa coisa da, da música nas cenas da Dora, por exemplo, elas são, ela, essa música que dá, o Almodóvar usa muito, né, Vitor, essa música que dá a conclusão da cena, a última, a última coisa que acontece na cena é um acorde, trum, né, Almodóvar, o tempo todo, às vezes até, no último filme, a gente até falou, falei, exagerou um pouco, toda hora tem um, é uma virada, é, vocês que viram a série, me, 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 me remetam algo, por favor, que são as histórias que o Chico conta, porque no filme, para mim, são, me parecem esquetes ali, né, sobre o sonho do pirar do cu, que daí ele sempre acaba com o bordão, não sei, só sei que foi assim, é, na série deve ter sido muito mais bem utilizado do que no filme, para mim, porque me parece sempre muito jogado no filme, mas, é, não estou querendo jogar a pera no filme não, hein, me, me entendam, por favor, é que me parece sempre, que o João Gril é esse cara que está desenrolando, ele desenrola para comer, desenrola para conquistar o amor do amigo, para o amigo conquistar o amor da mulher, para dar um balão no, no Lima Duarte, que a gente nem falou do Lima Duarte, que é o bispo, no, no padre, daí no padeiro, então, ele me, ele é mais magético para mim, ele está mais, ele me ganha mais, ele me pega na tela, e daí quando eu vou para esses sonhos, né, essas, é, viagens do Chico, ali sobre as histórias, que me parece até uma lógica de cordel, me parece mais uma lógica bem nordestina, bem característica, mas não sei, me pareceu pouco bem utilizado no filme, podia ser mais imaginativo, sabe, porque é aquele papagaio desenhado, sabe, estranho, pirar o cu, claro que é a lógica de ser um filme simples, e é simples, e não por isso é ruim, não é essa a ideia, mas me pareceu um pouco meio jogado, essa imaginação, essa pureza do Chico, sabe, essa criatividade do Chico, vocês que devem ter visto a série, podem me falar melhor, por favor. Ai, ai, quase interrompi, não, não é criatividade do Chico, não, é sabedoria popular, são as histórias populares que são passadas, então, da onde vem aquela sabedoria popular? De alguma história que foi contada, então, ele não sabe da onde vem, ele está repassando aquilo, e é super cordel mesmo, o desenho do cordel é um desenho mais simples, é um desenho que remete a essa coisa, ele ser compreendida facilmente por todo mundo, e ele, tanto que ele conta, inclusive, a história da Romaria no purgatório, que é o que eles passam no final do filme, então, assim, ele é o cara que ele tem a sabedoria do povo, o João Grilo tem a inteligência, ele tem a inteligência, ele tem a sagacidade, ele tem esse jogo de cintura, né, o Chico tem a sabedoria do povo, então, é aquela coisa, você não sabe como você sabe isso, mas você sabe que você sabe, é o bordão dele, não sei, mas só sei que foi assim, então, ele vai trazendo em determinados momentos, essa sabedoria popular, que é a sabedoria popular do dito popular, ninguém sabe, inclusive, os ditos vão mudando, que nem é tal do, descarrado, cuspido e escarrado, que era esculpido em Carrara, como as coisas mudam, e a gente não sabe nem para onde veio Carrara, e nem para onde virou escarrado, e as pessoas continuam reproduzindo aquilo, e eu acho que na série tem realmente muito mais, eu acho não, tem mais dessas sabedorias populares, mas também não faz tanto sentido, é mais, eu acho que uma anotação nessa questão do Nordeste, de ser um personagem ingênuo, mas ele não é burro, ele não é aquele personagem ingênuo, que deixa o mundo acontecer com ele, não, ele tem essa sabedoria do povo, ele tem, é como se ele não estivesse sozinho, o povo inteiro está carregando ele ali, toda essa sabedoria popular que ele foi adquirindo, que ele ouviu em algum momento, está com ele, e a forma que eles traduziram isso, é meio que um cordel, é meio que o, as relíquias da morte aqui do Harry Potter, que é uma coisa bem desenho, uma coisa que sai do contexto, da história que está sendo contada, então para mim é uma das melhores partes do filme, inclusive, porque eu acho muito legal, como ele pega umas histórias, que aparentemente não tem nada a ver, que são super metáforas, como as histórias da Bíblia mesmo, se a gente for entrar nessa questão, do filme trazer essa coisa do cristianismo, não faz sentido nenhum, mas diz um milhão de coisas, para quem está interessado, quem estuda, quem quer saber, e a ideia da sabedoria popular que o Chicó traz, eu acho que é muito isso, então mostra que ele é igualmente inteligente, ele é tão inteligente quanto o João Grilo, mas ele tem uma inteligência diferente, ele tem a sabedoria do povo, e é uma sabedoria que carrega ele, e ajuda ele também, a ajudar os personagens que estão em volta, ele é um personagem muito envolvente também, eu acho, dessa forma sensível, dessa forma mais quieta, mas que ele vai tocando as pessoas, e como eu falei, ele não está sozinho, ele está com todo o povo que está carregando ele, através dessas histórias. Obrigado, Carol, eu imaginei que fosse isso, até falei do Cordel, mas é isso, me pareceu no filme, um pouco largado mesmo, mas faz todo sentido mesmo, até, mas é, amei, amei, já gostei mais do que eu gostei de quando eu vi, só para, já no meio do episódio, já estou falando que eu amei mais, mas a parte do Purgatório é a coisa mais maravilhosa que tem, nossa senhora, é maravilhoso aquilo, né? Sim, inclusive nessa parte do Purgatório, na hora que ele vai rezar, isso foi uma pergunta da prova que eu fiz desse livro, e ela foi na minha mente, sei lá, 22 anos depois, que era sobre, quando ele vai rezando, ele faz a oração, ele fala, a oração é, agora e na hora de nossa morte, e ele fala, agora na hora de nossa morte, então, está no texto original, é um texto do Ariano Sassu, como ele brinca com esse fato, eles já estão na hora da morte, como é que ele falaria isso ali, e é uma coisa muito sensível, rápida, discreta, mas que faz uma diferença gigante, para mostrar como ele é um personagem sagaz, como ele é inteligente, ele está apelando para ela diretamente, porque ele sabe onde ele está, né? Então, eles têm esses pequenos detalhes do texto original, que já são brilhantes, o Ariano Sassu, gente, que homem, né? Maravilhoso, tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, tudo que ele falava, e ele tinha medo de falar mesmo, que entra aí em outra coisa, que é a arte, as funções da arte, mas é isso, eu desviei aqui, mas eu só queria comentar isso, porque eu lembrei. Nossa, eu meio que me deslumbrei com essa última fala, assim, acho que talvez essa última fala só me soa como poesia, porque eu não trouxe ela para o intelecto mesmo, então, de uma certa maneira, eu prestei atenção, mas, de alguma maneira, eu não consigo racionalizar o que você estava falando nessa última parte, cara. O melhor elogio que eu poderia receber, é isso aí. sim. Obrigada. Que bom. E tem um momento ali no, toda essa cena do purgatório, do julgamento, é a parte que vai te emocionar, vai te captar. Eu fico imaginando para uma pessoa não como eu, que tem ainda mais relação com as questões católicas, essa coisa de, eu vou apelar para alguém que é um pouco mais da minha carne, é muito curioso isso, e isso talvez, pensando na lógica da religião, é curioso demais, porque ele está diante de Jesus Cristo, que é o filho que corporificou, e que virou carne como nós, mas ele ainda vai para uma ou outra, o apelo dele é para quem ainda se sente mais próximo. E eu sinto, das pessoas católicas que eu conheço, e eu tenho pessoas católicas, católicissíssimas, muito amadas, e pessoas assim, até que eu peço bênção, sabe? Porque é uma questão até mais cultural, e mais de respeito do que de religião. E tem uma em particular, que ela sempre fala assim, que Nossa Senhora te envolva no seu manto. Eu acho isso tão bonito, tão bonito, e eu gosto muito desse momento do João Grilo, apelando para Nossa Senhora, porque ele apela com uma poesia. Ele chama Nossa Senhora com versinhos, rimados e engraçados, e o diabo até acha falta de respeito. E aí ela fala, e a Nossa Senhora perdoa-se. é a possibilidade também de fazer Fernanda Montenegro aparecer no final do seu filme. Você vai ter um grandioso desfecho. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Ela lia, ela arrasa, ela traz esse tom do filme. É muito difícil isso, você fica imaginando o quanto direção e atuação ali se moveram para conseguir mudar esse tom do filme e realmente não ser abrupto. A aparição da nossa... Pode ter cortes abruptos, pode ter, como o Vitor falou, pode ter algumas coisas de edição, mas a transição de um João Grilo, da intensidade, das cores que tem um João Grilo para as cores e para a intensidade de uma Nossa Senhora com o Fernanda Montenegro, isso é um casamento lindo, perfeito. Então, é uma parte do filme que emociona, sim. Emociona. Parece que realmente o ser humano sobe um patamarzinho, assim, sabe? É bem bonito. E ele fala um versinho que está aqui, porque eu abri na página e está no livro. Acho que por isso que eu perdi também um pouco da sua fala. Vale a mim, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer. A mansa dá sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaleta. Já fui menino, já fui homem, só me falta ser moleque. Que jeito original de chamar Nossa Senhora. Que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Na boa ainda, maravilhoso. E eu tive a oportunidade, ainda bem, de assistir o Ariano Suassuna em umas palestras que ele dava aqui em São Paulo, no Sesc. Eu fui umas três vezes. Era só ele sentado na mesa e uma plateia ouvindo ele falar. E era sempre muito bom. Sempre muito bom. Que privilégio. Nossa, que delícia. O cara é um gênio, né? É. Esse tipo de gente que não mostra. Que sorte da Ariano Suassuna estava na mesma sala que o Leandro. E um monte de outras pessoas. Porque ele vinha aqui nos teatros do Sesc, Sesc Pinheiros, e tinha lá 500 pessoas sentadas para ouvi-lo falar. Ai, que bom que tinha. Sempre lotava. E ele sempre tinha humor, tinha sabedoria, tinha crítica. tudo isso reunido ali naquele velhinho, né? Porque ele já estava velhinho, bem nordestino, né? Como os meus avós. Então, eu gostava muito. Então, ia de novo. É, aí entra de novo a maestria do texto combinada com o diretor, né? Porque o filme é uma coisa maravilhosa em cima de outra coisa maravilhosa, né? Porque quantas pessoas... A peça já é maravilhosa, mas ele levou isso de uma outra forma com uma visão dele, né? Então, o Galá Reis também está de parabéns pela forma como ele trouxe isso para a vida, né? Assim, para cores. Você falou do trabalho de cores. Isso não está no texto, né? Isso é a visão do diretor, o trabalho de cores, a música, a movimentação do elenco. E Nossa Senhora realmente é o ápice do filme, né? Ela é a padroeira do Brasil, ela é a padroeira de todos. Isso ela mostra muito ali. Ela tenta mostrar o lado humano de todo mundo. Então, é muito bonito. Até a resignação ali, né? Do diabo no final. Tipo, ai, meu Deus, tá... Não consigo nada com essa mulher. Quando ela aparece, já era meus casos aqui. Já era. Então, é muito legal. É, mas eu acho muito interessante essa colocação da Nossa Senhora e do Jesus ali. E do diabo. Eu acho que essa tríade ali, que tá ali no julgamento, é muito interessante a forma como é colocado. Porque é bem disruptivo. É totalmente disruptivo pra gente que tá vivendo um 2022 cada vez mais com as paixões da flor da pele, né? Da parte religiosa. Lá em 2020, né? Lá em 2000, né? O filme, 99, a série, colocar um Jesus negro já é... Devia ser bem incômodo pra uma... pra uma boa parte dos católicos ou dos... cristãos como um todo. Só o Jesus negro já é um choque. Colocar uma Fernanda Montenegro com essa bondade de passar a mão na cabeça de um... matador. É... E a própria inteligência do João Grilo fazendo uma autocrítica. Porque todo mundo ali sabe que errou. Mas ele é o único que fez a autocrítica. Os eclesiásticos ali em nenhum momento falaram pô, mas a gente fez por conta da nossa vareza ou pra ganhar o dinheirinho. É... Adoro que traía o marido em nenhum momento falou ah, só tava... Foi a flor da pele. Não falou para Jesus nem para Nossa Senhora nem pro diabo. O João Grilo é o único que faz a autocrítica. a gente falou eu sou malandro mesmo. Então, eu acho tão interessante essa... essa lógica sobre o medo que é todo o perdão de Nossa Senhora ali é em cima do medo, né? E sobre a pobreza sobre a pobreza financeira, né? É... Acho muito interessante colocar isso lá nos anos... né? em 2000 num Brasil que é... não tá tão diferente agora ou não tá tão diferente quando era, sei lá, em 80 é... principalmente lá no meio do Nordeste é... claro que evoluiu melhorou bastante mas é... a gente consegue a gente não vive lá né? Tô falando aqui de São Paulo quem sou eu pra falar mas tô falando com o Brasil como um todo o Brasil que eu vivo a gente não vê essa evolução e a gente... eu vejo até uma involução quanto a isso talvez fazendo isso hoje ia receber processo sabe? Uma coisa igual o Leandro falou sobre é... uma Nossa Senhora trans um Jesus negro hoje já daria um processo não tô falando que tá correto pelo contrário, né? Tá absolutamente errado mas já era muito incômodo já era muito e o diabo ali como um cara é... raivosa ela tá a maquiagem ali quando ele vira o diabo mesmo né? não aquele cara chifrudo só é... fica muito boa fica... né? parece um porco gigantesco sei lá é um negócio bem incômodo mesmo feio, né? bem feio mas eu gosto muito da conversa do diabo com Jesus sabe? porque é o que a gente tem na nossa cabeça todo dia então eu gosto desse... até uma lógica de cordel igual a Carol falou acho que também a Bíblia é isso esse conhecimento popular é o conhecimento de cada um cada um passou um foi passando para o outro foi passando para o outro foi passando para o outro e vira essa história que é incrível né? crê quem crê quem não quiser crê também não crê não tem problema nenhum a gente tá aqui a gente aceita todo mundo mas eu gosto muito da lógica da Nossa Senhora mesmo acho que ela é a chave de dar a lição de moral sei que o filme precise dar a lição de moral mas é é uma lição de humanidade é uma lição de amor é muito maior que o amor do do Chicó pelo Rosinha é o amor pelo outro pelo próximo a gente tava vendo ali o cara tava passando fome e só fazia isso porque ele tinha fome o cara só fazia só matava porque ele não teve nada na vida ele se fodeu desde criança ele só tava externando o award dele e por aí vai eu gosto muito da lógica do perdão que é colocado como é colocado no filme eu acho tocante igual vocês falaram é um momento de emoção ali no filme eu acho que é emocionante sem falar da graça porque é cheio da graça e não é a graça divina é a graça da diversão mesmo eu acho muito gracioso toda a fala principalmente do João Grilo acho que ele tem uma fala tão rápida que é isso eu quero ver de novo por conta disso porque você perde tem tanta coisa acho que é muito baseado no texto do Ariano mas ele fala de uma forma ele não enrola ele parece uma fita no forward ele fala tão rápido que daí não é nenhum é um costume é um costume a gente tem esses dialetos nacionais a Carol está em Curitiba ela fala de um jeito diferente do que eu e o Leandro falamos aqui em São Paulo você pega o Matheus que é de São Paulo ele nem é nordestino ele fala com sotaque super marcante então eu gosto muito da colocação desse ponto final é emocionante e é esperançoso eu acho que é um filme esperançoso é um filme que você sai mais leve eu saí super leve sabe achei uma graça é uma graça é uma graça mesmo pode até ser divina não sei pode ser muito bom muito bom vamos então para o nosso top vocês tem mais vocês a falar bom papo então chegou a hora chegou a hora minhas amiguinhas meus amiguinhos não aqui eu estou com uma palmerinha na cabeça mas não é isso chegou a hora do nosso top obsessões de hoje então chegou a hora das nossas indicações hoje é uma batalha Celton Mello versus Matheus Nastergalli isso é batalha coisa nenhuma na verdade a gente vai indicar cada uma cada um um filme de Matheus Nastergalli e um filme de Celton Mello filmes que a gente gosta que eles participaram que você precisa ver será que precisa? eu acho que sim será que vai ter discussão? eu acho que sim embora o Fernando não tem vindo né então é não tomara que ele esteja bem com o chão de olhão Fernando está de volta semana que vem vamos começar então com a Carol vamos dar a vez para a convidada Carol diga aí indique um filme de Celton Mello convidada que pode vir quando quiser ela sabe um filme com o Matheus Nastergalli eles não são só atores isso também é bom de colocar mas fique à vontade que difícil né mas assim eu amo os dois eu acho que os dois tem carreiras brilhantes o Celton tem aquela série toda da sessão de terapia que é incrível o pai de cinema vários outros filmes mas é para escolher um então eu não posso deixar de falar de Luiz Bela e o Prisioneiro né aquela música que eu já falo esse nome já vem a música na minha cabeça agora o que eu faço é o da vida sem você esse filme é maravilhoso ele vai ele volta ele vai ele volta e tem a Débora Falabella e tem a Virginia Cavendish de novo e tem o Marco Nani de novo mas é assim é um filme que me rasga inteira porque ele é muito dramático daquele romance né ele é diferente um pouco porque ele tem a comédia mas ele tem o romance tem aquela coisa do meu Deus aquela coisa que só tem na ficção mas tudo bem então é um filme muito bonito que eu gosto demais e eu sempre lembro de algumas partes também tem toda uma essa coisa da comédia física da cela ele vai ele volta então é demais quem não viu a Lisbella eu preciso leria essa música que toca 755 vezes nesse filme por isso que a gente lembra pode assistir por favor eu recomendo muito e Dom Matheus eu vou no mais novo que é o mais recente dele que eu vi que é o Carro Rei que inclusive eu acho que vai entrar em algum cinema alguma coisa eu vi num festival desses ou uma eu vi alguma coisa não sei aonde já não sei mais nada é muito link que aparece na nossa vida mas é um filme é uma distopia nacional é muito bizarra inclusive dá uma discussão muito boa porque ele meio que começa a virar o carro o carro ele é uma coisa muito louca e tem toda uma crítica também ele tá demais nesse filme assim bom, quando é que eles não estão, né? então eu acho uma sacanagem ser uma competição por isso que ainda bem que não é porque cada um tem seu estilo e fez papéis tem o meu nome e o nome é Johnny tantos outros que eu não vou nem falar porque é só pra falar dois então Lisbella e o Prisioneiro e Carro Rei Carro Rei eu não assisti mas fica a super indicação mas no filme eu já anotei Lisbella e o Prisioneiro que eu também não vi ainda tá, gente? pausa dramática eu devo ter algum problema com o Gal não é possível nossa agora que fácil eu dar vida com você rapaz porque dá licença pior que no Gal eu vi o romance e vi o bem amado Lisbella e o alto não cheguei a ver gente pois é desculpa olha lição de casa hein vi põe aí Lisbella e o Prisioneiro faça o meu favor como assim? você nunca viu tudo bem Vitor Celton Mello versus Matheus Nastergai Duas indicações aí pra nós por favor Matheus até tava comentando um pouco antes da gente começar a gravar eu acho os dois gigantescos eu acho os dois são marcantes no cinema nacional são caras que são grandiosos em atuação eu acho que o Celto tem filmes mais impactantes mas o Matheus me parece sempre muito mais desenvolvido ele consegue fazer personagens mais diferentes por mais que ele tenha um arquétipo muito físico muito peculiar o Celton começou principalmente na Globo ali como Galã e depois ele foi se desconstruindo também em cima disso uma coisa que é muito interessante de ver esses jovens jovens da nossa idade mas é isso quando eu vi eu achava que ele é tipo esse moleque que ele tá atuando mas o Celton tem mais ou menos a nossa idade o Matheus é um pouquinho mais velho mas eu penso lá no Caio Blah ele era o galã da Globo mas você vê ele no cinema é gigantesco também mas o Caio Blah não tá na não tá a baila vou voltar Matheus eu vou citar acho que o primeiro filme que eu vi dele foi Porrada porque o filme é uma porrada que é Amarelo Manga do Claudio Assis o Dunga dele é muito marcante pra mim eu gosto muito do cinema do Claudio Assis acho que esse cara nordestino porreta mesmo do jeito que ele fala ele fala assim ele fala positivo ele faz todo um ele é isso não é que ele fala ele é assim e eu gosto muito do Dunga no Amarelo Manga acho que é um filme eu gosto muito acho muito impactante que ele faz as duas veias ele vai pra lá ele tá apaixonado e daí ele quer reconstruir a história ali com o homem muito bom muito bom faz um personagem homossexual bem afetado super bem super bem impactante o Celton o Celton tem muita coisa nossa senhora gosto de muita coisa do Celton pra escolher um que a gente já citou oitocentas vezes é Lavoura Arcaica puta filme a atuação dele ali o teu aspectivo como o livro é também como é o personagem do livro um baita filme eu acho que ele tá super bem no filme ali com vários também grandes atores em volta a gente falou desse filme do Alto da Comparecer que tem um elenco gigantesco incrível tá todo mundo super bem o Lavoura também todo elenco é gigantesco absurdo maravilhoso então eu vou ficar com esses dois aqui posso voltar com menções honrosas depois do Lemos ah Vitor eu digo que o Amarelo Manga é um filme sim que me pega talvez estivesse na minha lista mas eu pensei que ele seria citado então o meu Celton Mello eu vou citar o Cheiro do Ralo porque eu gosto muito do Heitor D'Alha do recorte que ele faz como diretor e eu acho um filme tão improvável de ser bom e ele é maravilhoso então vale muito a pena esse eu sei que eu tava olhando aqui ele tá disponível no Bobo Play pra quem quiser ver e tiver aí o aplicativo a assinatura e do do Naster Gali eu poderia citar esse filme em outros tops porque é um dos filmes assim brasileiros que eu mais gosto que é o primeiro dia da Daniela Thomas e do Walter Salles pelo filme como um todo o Matheus tá ali muito bem ele não é assim protagonista do filme nem precisa ser mas ele tem uma presença ali muito muito marcante no filme né Fernanda Torres é aquele absurdo né de atriz e aquela situação de limite né de limite de retomada de recomeço que eles colocam ali me causa uma tensão eu lembro que a primeira vez eu vi esse filme duas vezes a primeira vez que eu vi é aquela coisa de não entender mas sair arrebatado e da segunda vez você conseguir parece que se reestruturar reestruturar suas emoções e conseguir de fato analisar o filme né provavelmente eu estava me analisando também porque quando você sai muito arrebatado e não entendeu nada e na segunda vez você fala opa peraí como é que foi essa experiência Matheus não veio Matheus nosso Matheus aqui não o Nastergei Matheus Moisés mas de repente está tendo uma experiência de terapia O Primeiro Dia e O Cheiro do Rala filmes excelentes O Cheiro do Rala era a minha segunda opção do Selton se alguém tiver citado o Lavora acho filmar também eu sou fã do Heitor Dahlia a gente tem que mergulhar nele em algum momento só queria citar que os dois já dirigiram o cinema o Matheus fez um filme que é A Festa da Menina Morta que é o roteiro dele difícil pra cacete duro complexo pesado diagético até o Selton tem filmes mais palpáveis tipo O Palhaço são três longas que ele dirigiu o filme da minha vida o Palhaço e o Feliz Natal que também é uma porrada Donado Bedeiros está maravilhoso naquele filme mas só pra eu lembrar igual a Carol falou sobre a série do Sessão de Terapia que o Selton também dirige no GNT se não me engano que passa é só lembrar que eles também foram pra trás das telas tão grandes atores e artistas que eles são não sei se o Matheus não quis mais não gostou muito da experiência ele não fez mais nada atrás das telas mas na frente das telas os dois estão excelentes podem continuar meus amigos se estiverem ouvindo aí um abraço para os dois tem menções honrosas Carol pode fazer menções honrosas e pode também aí falar para o pessoal assim sobre você sobre o que você está fazendo aí no mundo o que o mundo está fazendo para você o microfone é nosso vende sua arte Carol nossa vamos lá então o Vi já falou várias que eu ia citar também tem o meu nome meu nome é Johnny do Celton também que é muito bom eu acho os dois grandes artistas mesmo eu acho que chega um momento que a gente quer expandir cada vez mais por isso que eles vão para as telas eles tratam as telas eles dirigem eles escrevem eles produzem eles querem se envolver mais na própria arte eu acho que isso é muito muito legal diz muito deles sobre eles como artistas fora que o Celton Mello é o rei dos memes nas redes sociais quem segue ele sabe que ele é muito divertido ele é muito criativo e é muito bom seguir ele nos Instagrams da vida bom eu estou aqui no Cartas de Carolina esse ano faz sei lá quantos anos cinco anos fazendo poesia falando de cinema meu podcast vai fazer um mês não sei quando vai vai fazer um mês vai fazer um ano estou louca já vai se fazer um ano em junho já fez ou fará não sei quando vai esse episódio então pode ter feito já não sei que é muito uma experiência muito boa também que nossa é demais falar do que a gente gosta é sempre muito bom então quem quiser me achar eu estou na cabine do filme no podcast Rabiscos toda quinta-feira vai ao ar no episódio inédito novo muitas vezes com o Vitor que é convidado já cativo no nosso programa está sempre ali Leandro também está convidadíssimo para aparecer lá a gente falar sobre algum assunto super divertido porque às vezes eu escolho o convidado antes de escolher o tema isso acontece também eu quero muito pessoal no meu episódio e falando de tem poesia falando da vida estou por aí quem quiser me achar manda lá no Cartas de Carolina estou trabalhando sempre estou trabalhando em alguma coisa no momento não tem nenhum livro para sair vamos ver se esse ano sai alguma coisa mas por enquanto é isso e sou muito grata demais de falar aqui de Alto da Comparecida poderia ficar ainda mais horas falando porque a gente pode falar só de alguma cena pode falar só de algum ator é um filme tão rico mas o melhor de tudo a gente fez do Vitor assistir finalmente então isso a gente já já valeu esse episódio só por ele ter assistido esse filme que merece todo brasileiro merece assistir o Alto da Comparecida merece fazer isso com esse presente para si mesmo e agradeço muito vocês pelo espaço por tudo por vocês estarem aqui toda sexta-feira na verdade toda quarta toda sexta porque toda sexta-feira é sempre uma alegria muito grande poder ouvir vocês eu sempre estou muito arrisada é muito divertido é uma alegria ouvir você tê-la aqui conosco nossa é muito bom falar de filmes brasileiros eu acho que os episódios que a gente fala aqui de filmes brasileiros ele geralmente nos surpreende porque realmente está mais próximo o Alto da Comparecida por exemplo a gente tem o privilégio de ver sem legendas porque a gente entende os tempos a gente entende o sotaque e talvez isso também faça o filme grande para a gente e o Alto da Compadecida traz acho que tudo isso o simples que pode ser complexificado traz essas atuações inesquecíveis esses bordões que em alguma hora cabem não sei só sei que foi assim ou que eu adoro um homem bravo prefiro não comentar e é isso um filme emocional emocional acho que diz muito sobre o Brasil diz muito sobre um cinema que o Brasil precisa voltar a fazer precisa trazer as pessoas também para essa comédia para o cinema por que não porque a comédia ela pode ser tudo isso a gente tem grandes textos para fazer isso o Ariano Suassuna é uma grande referência da literatura mundial esse homem e que bom que ele que ele é nosso nosso no sentido de língua mesmo né não de de pátria no sentido de que que só renasceu falando a mesma língua que eu então é isso quero agradecer muito ao Vitor a Carol a você que está aí até agora nos ouvindo veja mais cinema nacional ouçam os nossos podcasts vejam os nossos vídeos no YouTube do Obsessões do Sessões esses textos maravilhosos que o Vitor escreve escreve mesmo você vai ter uma análise de filme ali muito particular muito saborosa então beijo grande e até semana que vem tchau obrigado beijo 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 A CIDADE NO BRASIL